Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Granblue Fantasy Relink, essa daqui é a parte 6 do capítulo 6 em busca da esperança. Bom gente, eu demorei um pouco pra gravar aqui o capítulo 6 e os seguintes que tão vindo aí pra frente, né? Porque eu tava ocupado com o Like a Dragon 8, né? O Yakuza 8. Agora que eu já finalizei as gravações, já tá tudo privado, bonitinho e programado, então vamos logo focar aqui no Granblue Fantasy Relink também, que eu tenho que fazer a análise dele e do Like a Dragon 8. Se vocês gostarem, não se esqueçam do Like pra ajudar, compartilhem se possível também, que vocês ajudam muito no crescimento do canal, tá bom? E conto com o apoio de todos, vamos lá. Eu parei aqui na última vez, né? Vamos seguindo aqui, tô de Catalina. Catalina-san. Vamos ver. Eliminar alguns lobos. Bom, eu vou aceitar que se eu cumprir eu só venho aqui depois e entrego aqui pra pegar a recompensa. Vamos lá, gente. Vamos ver se tem algo pra cá. Aqui só tem um monte de pessoas aqui. Tá, vamos seguindo pro ponto lá. Eu vou dar a volta toda aqui. Tem como abrir o mapa aqui da cidade? Deixa eu ver. Aproveitamento. Não, não tem não. Capital das Flores. Cartão de tripulação, né? Queria muito escolher essa daqui, a Narmaya. Ou se não, deixa eu ver alguma outra aqui que seria legal pegar. Charlotte, talvez. Mas eu não tenho cartão. Deixa eu ver se tem algo útil aqui. Deixa eu ver se tem algo útil aqui. Quanto você precisa? Bom. Vamos lá. Opa, baúzinho. Ah, precisa... Nossa, pior que eu pulei sem querer o tutorial, véi. Preciso de uma chave pra abrir aqui, ok. Bom, foi sem querer que eu pulei. Depois eu vejo na gravação. O que que tava escrito? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Rolando, é muito bom. Eu sempre estou com a minha filha. Não, não. É aqui mesmo. Eu vou te ajudar com o Zasuba. Ele é verdadeiro. Ah, não... Eu acho que é muito difícil, mas... É um problema? Sim. Na verdade, a gente tem um trabalho com a cidade. A gente tem um lugar em uma casa. O que é isso? É isso aí, então... Se você gostar de pedir para você, se você gostar de pedir um pouco depois? Hum... Eu já sei o que aconteceu, mas... Eu acho que não vai acontecer nada... Se você ficar tranquilo, você pode fazer o tempo para o Zasuba. Você pode fazer isso aí? Bem... Bem... O que é isso? Mas não é só que a arma se torne. Entendi. O que é que você está fazendo? Você pode me ajudar a colaborar com eles? Eu vou me ajudar! Bem, eu vou te ajudar a ficar esperando. Então, se você puder me ajudar a colaborar com você. O que é que eu tenho que garantir? É verdade? Muito obrigado! Eu não tenho a mão. 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 Ok, vamos lá! Bom, vamos lá. Aqui. Vamos lá. A gente sente a cidade viva aqui nesse jogo. Eu acho bem bacana isso, velho. É o ferreiro. Prova de glória é um recurso utilizado para forjar armas. Facilite a sua jornada ao criar uma variedade de armas para cada situação. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Durandal, ó. Da hora. Rompe a espada. Lança para a zeta. Eu tenho como criar? Ah, tenho, ó. Mas faltam três penas de grifo. Eu não tenho. Deixa eu ver a Durandal. Ah, Durandal eu consigo fazer. Ou não, peraí. Prova de glória. Dois de um. Trança de chefe. Cinco de três. Tá? Ah, falta dois ali do trança de negócio. Ah, não. O custo que eu não tenho dinheiro. Agora que eu vi. É o custo. Bem que eu estranhei. Deixa eu ver. Itens podem ser verdidos em troca de rupias. No entanto, eles não podem ser comprados de volta. Tem semente ao vender alguma coisa. Minérios preciosos. Deixa eu pensar. Ah, vai. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora dá. Durandal. Preparar o nível. Deixa eu ver se vai precisar. O custo vai valer a pena também Não, tá ótimo por enquanto Tudo certo aqui Eu já disse, o custo é vocês, né? Na verdade, eu estou procurando o custo do Cão do Cão do Cão do Cão Isso é um custo muito perigoso Eu, ele é muito difícil, mas eu não posso fazer o custo do Cão do Cão do Cão Eu vou te ensinar a falar sobre o pessoal do Rafale Depois, eu pedi Ah, tudo certo. Fale com o homem loucaz, fale com a menina marota e fale com o bom vivante. Tá, vou falar com os três. Vamos aqui primeiro. É isso, é isso. Não pode pensar em que o que está no caminho. Não sei como o que está falando. Vamos falar sobre outros. Só pode estar num beco, ele falou. Vamos lá. Sim. Ah, o negócio tá vivo, cara. Que bizarro, velho. Bora. Opa. O baúzinho ali, ó. Dore, dore. Tem mais algo pra cá. Ah, tem aqui, ó. Ah, o que é isso? É, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ska-In da Ska-In! Esse空 vai me chamar de uma camada. Bem, veja o空. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 O que é isso? 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 Cartão de tripulação, perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Tomei aqui a... Cadê? Crido. Aqui. Dostro. Dostro. Acho que é assim que se fala. Vain. Ancelot. Ferri. Ou Ferri. Acho que é Ferri. Bom. Vai ser a Narmaya, velho. Bora. Eu não vou praticar com ela. Posso fazer isso depois. Mais uma aliada para a tripulação, gente. Narmaya. Primeiro foi a Zeta. E bora lá. Depois eu coloco ela em combate também. Deixa eu ver que nível ela vem até. Fiquei curioso agora. Vamos supor que eu tire a protagonista e coloque... Ah, ela já vem nível 20, ó. Legal. Legal. Vamos saber. Vamos saber. Aqui. Vamos ver. Não, não é? Bem... Vocês... Eu não quero dizer isso, mas... Eu estou pensando em fazer uma coisa diferente. O que? Você não está aqui? Quando vocês estão indo para o caminho da terra, eu vou procurar o caminho da terra. Eu acho que você pode fazer isso. Eu acho que você pode fazer isso, mas... Mas... você está bem? Agora, não é necessário. O que é isso? O que é isso? Eu sou o meu. Por favor, por favor. Fim. Eu acho que você está fazendo isso. Bem, é um serviço especial. Eu vou enviar vocês para o Dari-Tou. Vocês, se você quiser. Pronto, chegamos num ponto que geralmente o jogo recomenda salvar, né? Que é quando a gente tá voando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem, claro que tem. Muito legal a imersão que dá aqui quando a gente tá sobre as nuvens, né? Ó, da hora. Partir. Então, é isso, mas... Não, não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PUT CUIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VE CÁ, MEO AMIGO Nossa! Poderosa, hein? VAMO VER ESSE AQUI, ENTÃO VAMO LÁ VENHAM, VENHAM, VENHAM VENHAM, VENHAM Entra aqui no Círculo Nossa! Ela pega a distância, cara Muito bom, velho VAMO LÁ Do V-Skill Isso Muito boa, hein? Gostei É a florzinha da... Acho que é da Rosetta É, Rosetta Rosetta Sun Vou trocar de novo aqui Muito boa, cara, caramba Acho que eu vou tirar por enquanto a Rosetta Deixar a Narmaya nesse capítulo aqui Eu não joguei de Rosetta ainda, né? Verdade Deixa eu ver aqui A Rosetta é uma mulher misteriosa Que, na realidade, é a encarnação Da besta primordial Rose Queen Ela faz belas rosas florescerem no campo de batalha Pra controlar a Rosetta Seus ataques com quadrado têm um alcance razoável E Triângulo planta rosas Rosas plantadas em batalha Atacam inimigos no alcance automaticamente Segure Triângulo pra escolher onde plantar As rosas sobem de nível ao atingir os inimigos Aumentando sua eficiência Quando a Rosetta termina um combo com Triângulo Membros do grupo dentro do raio da rosa Recebem uma vantagem Ó, não é à toa que é gasosa também, véi Bora Gasosa e poderosa, véi Ah, tem um lugarzinho ali Se tem algo pra lá, tá, véi Pô, o lugar aqui é grande, hein, mano Caramba, véi Vamos lá Ah, tem esse local aqui Será que a gente vai ter que ir explorando os locais, véi Ó, tem inimigo aqui Eu nem sabia que tinha ali por acaso Vai Toma aí, meu amigo Ah, o bot saiu spamando o Triângulo, véi Agora é quadrado Nossa, vai Ela é muito forte, cara Ó, level up, véi Vamos lá Ali, ó Da hora aqui de Surfar na areia, véi Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Já foi de base, já Ah, vou olhar aqui Ah, parece que era lá mesmo Eita Toma aqui, meu amigo Toma aqui, ó Toma, toma Ah, já morreu, já Muito bom, muito bom Rosetta Sun é incrível, bora Se parece um catalisador Boa pergunta Tá faltando uma skill pra... Eita, bati sem querer no negócio Tá faltando uma skill pra Rosetta Vamos lá Vamos ver se consigo colocar alguma coisa pra ela aqui É, tenho que abrir alguma coisa com ela, véi Ah, vamos ver Defesa Habilita o uso de guarda perfeita Esquiva perfeita Deixa eu ver no ataque No ataque ela tem alguma coisa Isso aqui de plantar três rosas ao mesmo tempo É broken Poder de ataque, hein Poder de ataque, de conexão Mais ganho de conexão Viu o máximo das rosas Ah, mas não tá tendo o skill que eu quero aqui, né Deixa eu subir aqui Guarda perfeita Viva perfeita HP No coleção tem nada Não HP também Ah, risadinha Só HP aqui, mano Caramba Deixa eu ver o que que é isso aqui Uma barreira ao redor de uma rosa Concede corte de dano Aliados em seu raio A força de corte de dano é baseada no nível da rosa Ah, essa aqui é uma skill boa dela aqui Só que eu vou ter que gastar alguns pontos Ter que juntar mais um pouco ainda É, tem que melhorar a protagonista também, né Que eu vi que vai ter partes que eu vou poder jogar Só com ela, né Então deixa eu parar de moscar aqui, pera aí Deixa eu ver Permite-se recuperar mais rápido de gelo e geladura Tá, acho que pela primeira vez eu fiquei sem pontos aqui pra gastar, né Já gastei muito Aí, ó Pronto Literalmente já gastei tudo aqui Vou continuar a giroseta mais um pouquinho Ou não, deixa eu pensar Pô, porque ela é muito boa pra tirar do time, velho E a Narmae também é muito boa E como eu tô jogando de Catalina, né Que eu posso curar a hora que eu quero Deixa eu tirar a Narmae então Já deu aqui pra testar ela um pouquinho Vem Catalina-san Bora Com certeza, e eu Pega aqui Pega Bastante coisa aqui, hein Ah, eu não tava esperando essa, meu Deus Põe, pô, pôr, põe O portão escorregada! Vamos lá, então. Meu Deus! Vamos lá. Tá, vamos lá. Mais coisa aqui. Pera aí. Tá. Do outro lado não tem nada. Tem, claro que tem. Pronto. Ué, cadê todo mundo? Ah, estão aqui. Ah, agora que eu vi a roupa dela, vai se sujando com areia, velho. Da hora o detalhe, mano. E aí, cadê todo mundo? 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 Ah, cadê todo mundo? O que você quer ver o chão? Você pode ver tudo o que você quer ver. O que você quer dizer, você deve estar em cima. E, o que você quer dizer, você pode me dar um pouco. A話 é simples. Mas, sem que você quer dizer uma coisa de um pedaço, não é? É a questão de um bom tempo. Você quer se fazer um pedaço? Ok, vamos lá. Ah, vou ter que resolver algum tipo de puzzle aqui? Ou não? Deixa eu ver. Ah, legal! Ah, legal! Pra gente se movimentar mais rápido. Legal, legal, legal. Gostei. Ó, tem save ali. O que? 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 Isso, eu quero ver me bater agora. Vem cá! Isso, Zê, tá boa? Tome! 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 Mano, olha essa visão desse lugar, velho! Você vai ter que ver a visão desse lugar. Você vai ter que me enviar a luz do Elste. Você estava colocando aqui para manter a luz. Tome! 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 As erradas sejam bem! Eu soube de uma das mesmas. Você vai se livre para o Primeiro e o Impa. Não vou discutir com o seu caminho. Tenha que conversar sobre os seus seus estudos. Tome! 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 meu deus isso pronto ativei a invencibilidade não vai ter como ativar isso aqui Tome! Pronto! Vai gente, ataca! Vai! 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 Overdrive, é meu amigo? Pô, eu não consigo levantar, ele não deixa, velho? E se o Rosetta-san? Por favor? Obrigado! Tome! Tome! o o break o 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 Isso é invencibível. A gente fica invencibível por alguns segundos, bora. Ai, desça a surra, vai. Meu Deus. Nossa senhora. Nossa, vou ter que usar o item, não tem jeito. Tá, reviveram. Cara, nossa, eu odeio o Golem, na moral. Bicho chato de enfrentar, velho. Ei, break. É só matar, velho. 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 Pronto. É só matar, velho. 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 Tá, deixa eu ver. Bom, o jogo já deixa marcado onde tem que ir, facilita bastante, bora. É, ok? Tá, ok. Entretrag O que é isso? a boca né como aqui é isso não é a boa o cabo e o yukiya mas o dia o que é o o rato saqueira garante com o cara da o caso que vai ver o forte de vinho o mate a nega a chique serena moter as onda moja não tá meica o menino cita clica o meu deus vai ser um bosto a cada local é Meu Deus! Vamos lá. Nossa, ainda bem que eu ativei a habilidade, mas ela dura muito pouco. Toma! Zeta, isso! Natalina-san! Aishikara Neira! Zeta-san! Aishikara Neira! Zeta-san! 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 Zeta-san, CLMIENPA!! Dica! Zeta-san! Zeta-san! Dica! Zeta-san! Oh meu Deus, me solta! Nossa, a Roseta caiu Isso, vou ativar a invencibilidade Ah, não carregou ainda Agora que eu vi Hum, invocou os menor, é Ok Toma, meu amigo Pô, assim não vai dar, vou ter que focar no grandão, velho Vamos aqui, ó, invencibilidade Ó, bateu Acabou o efeito, lascou Ai meu Deus, corre Isso, velho Sai dali, senão ia dar ruim, velho Pode ser a surra, vai Gente, bate, bate, bate Isso, velho Ok Ah, quem morreu? Ah, tá Meu Deus Tá, tamo aqui com uma hora de vídeo Provavelmente vai se tornar o vídeo mais longo da série, eu tô achando Toma Eu vou ativar a invencibilidade Ai, inativou o overdrive, velho Ah, eu vou ativar a invencibilidade Ah, eu vou ativar a invencibilidade Mesmo no overdrive, já quebrei um pouco ele, pelo menos Eu vou ativar a invencibilidade Aí, invencibilidade temporária E vai morrer Pronto 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 Vamos lá. Isso! 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 Vou apertar ali, acho que dá um checkpoint. Isso! 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 Tem coisa ali em cima. Né, veja a cima! O que é o Glyphon? O que foi? O que foi? O que foi? Ah... Eu acho que é melhor que você vai atacar. O Glyphon vai atacar. Eu vi que tinha item lá embaixo, mas vou direto aqui. Nossa senhora. Ó, vai comer agora, hein? Bora. Vem cá, meu amigo. Desce aqui, vai. O protagonista tem que usar skill de ficar, que joga aquele poderzinho de longe, né? Ó, meu Deus, viu? Vem cá. Pra ativar o modo overdrive. Meu Deus, segura. Meu Deus. Morre. Me ajuda, hein? Alguém? Roseta-san? Valeu. Valeu. Overdrive tem que acabar, meu Deus, acaba. Trega aqui o baú. Meu Deus, defendi, mas não adiantou nada. Desce aqui, meu amigo. Vai. Vamos conversar. Vamos conversar. Vai, 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 vai. Uso. 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 Vem cá, bate agora. Vem cá, bate agora. Vem cá. Vem cá, bate agora. Meu Deus! Alguém cura! Toma aqui! Isso! Pronto! Tudo planejado! Não tem problema! 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 Vamos! Vamos abrir a chave! Não tem problema! Não tem problema! Vamos! 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 Vou me dar certo! No fundo do Sul! Eu vou me dar certo para vocês! Vai lá! Vamos! Vamos nos Imeros! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Isso! Bora lá! O que é isso? 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 E? Meu Deus! Para com esse Overdrive aí, velho. Apera aí. Oh meu Deus verão! Espera aí! Será que vai precisar? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Oh, resistente, hein? Caramba! Pode tacar, filho. Não vou sentir nada agora por alguns segundos. Caramba. Vou entrar! Movimento aparentemente. O grava-labe-labe, olha kato. Go for that! I'm sorry, Garton. I'm sorry. Come on. Oh, so... E ele tem um jogo no jogo que mais um sozinho Que você não quer dizer que eu não sou LIS Não posso dizer que você não tem nada Olhar com o voto Ou Rogers umas-sou-pagase E o arraste Uma pra você que faz mais-ca Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer O que é isso? Meu deus! Acho que eu tenho que bater nisso aqui? Nossa, acho que nem dá, acho que é só correr por enquanto. Meu deus! E a chance! Vai, gente, tirar a arma, vai! Isso! Desenta, sai? Eu quero que eu não quero usar, velho. Não vou usar, não vou guardar. Vamos aqui, ó. Você pode usar, tá? Tá, não vou pegar. Meu Deus, vem cá. Ele é forte, mano. Caramba, velho. Ele é forte, mano. 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 Ele é forte, mano.